Beleza pessoal, é domingo de manhã sempre com vídeos diferentes aqui, batendo aquele papo com vocês sobre antenas parabólicas, sobre a nova parabólica né E no domingo passado fizemos um vídeo aqui no canal sobre a nova parabólica, o que o pessoal estava achando aí da programação, da nova parabólica banda KU Enfim, então teve muitos comentários aqui que eu achei bacana a gente fazer um vídeo só sobre os comentários do vídeo de semana passada Vou estar lendo alguns vídeos aqui, não vou ler todos pessoal, porque são muitos comentários que teve aqui né O Rony Lay, tinha que ter afiliado de todos os estados, ficaria 100% É difícil ter afiliado de todos os estados né, mas já tem bastante afiliados aí e aguardar que até o final do ano entre mais afiliados aí, principalmente da Globo né O Valdir, de Santa Inês né, Maranhão Então a banda KU é uma maravilha, já tem muitos e ótimos canais, mas ainda precisa da entrada de outros canais que ainda faltam Já instalei a minha century no SAT D2 e o que pude observar aqui com chuva muito forte o sinal cai Minha região aqui no centro de Minas, essa é a deficiência da banda KU infelizmente né Choveu muito forte infelizmente não tem o que fazer e assim a gente sempre fala, tá chovendo muito forte Tira os aparelhos da tomada aí pra não dar problemas de queimar a aparelhagem de vocês também O Domingos, estou gostando da nova parabólica muito bom e com mais canais O único problema é em dias com muita chuva que fica péssimo e a banda C funciona perfeitamente Outro reclamando também em dias de chuva, principalmente nessa época do ano né Início do ano chove bastante, principalmente na região norte, aqui também na centro-oeste está chovendo bastante aqui também O Paulo Onofre, melhorou bastante a banda KU, só em dias de chuva que fica ruim, mas é temporário É isso aí, Sebastião José, estou adorando, apesar de não ter entrado nenhuma filiada da Globo, SBT e Band E recordo o estado do Alagoas, tá faltando né pessoal do Alagoas aí entrar no SAT HD Regional O Márcio Antônio, estou achando ótimo, por dois motivos Onde moro, venta bastante e a antena banda KU não balança igual a antena telada Ou seja, o sinal não fica cortando Essa é uma boa aí pra banda KU né O local que venda bastante, a banda C, se não tiver bem apertado aí os parafusos aí Realmente ela sai no lugar, principalmente essas antenas mais novas que são muito leves né Aquelas antigas não, como a Santa Rita que ela apertou, pode vir o vento que fuga e ela não sai do lugar Mas essas antenas novas infelizmente são muito leves né O vento chacoaia ela e tira elas do lugar mesmo O Fábio, infelizmente eu tive que fazer a migração aqui em minha casa Pois o 5G estava interferindo no sinal Minha família gostou porque desocupou da laje que estava a antena telada Esse já mudou da antena banda C para a banda KU né O Donizete, estou usando a banda C, só que quando chega aqui vou falar Vou fazer a mudança necessária para ter uma boa recepção de canais sim Há vários canais e está ficando muito bom e é de graça O Damião Silva, para ficar bom, de verdade tem que entrar todas as afiliadas da Globo, SBT, Band, Record, RedeTV Isso aí seria bom né, mas infelizmente eu creio que todas, todas não vai entrar não né O Júnior da Silva, Nova Parabólica está ficando top O Cleidson, acho que é Cleidson né, a única que não gostei na hora de fazer a busca de canais O B4, o Media Box B4 faz uma busca geral tanto de canais FTA quanto dos canais codificados Dá uma verificada lá no site da Centro se tem atualização de banda KU Não estou sabendo dessa questão aí né O José, José, José Arnaldo né Bom dia amigo, pode melhorar ainda mais, tem ótimos canais O Marcos Vinícius, na minha opinião a Nova Parabólica é muito boa Pois está entrando vários canais e várias afiliadas que não tem na Banda C Isso é verdade né, afiliadas de Band, de SBT que não tem na Banda C Estão entrando aí também na Nova Parabólica O Pedro Donizete, Nova Parabólica está boa Mas ainda faltam os regionais de record de TV, como a TV Oterosa Eu acho que a TV Oterosa, se não me engano, ela está naquela lista da migração Vamos aguardar aí que ela entre aí na Banda KU né O Jeane Márcio melhorou muito, que venha mais canais Sandro Belo, para o áudio ficar bom igual a Banda C Eles têm que mudar o formato de áudio dos canais Realmente o pessoal está reclamando muito na questão do áudio né Apesar que ainda estamos no início aí né pessoal da migração Tem poucos meses aí, não tem um ano ainda de migração Quem sabe eles não mudam e melhorem um pouco o áudio aí Para se igualar pelo menos com a Banda C O Francisco Carlos, aqui na minha cidade de Russas, no Ceará Só estou trabalhando muito com a Nova Parabólica Estamos junto, professor Naldolito Sá de Grande Basto Para o Carlos, lá de Russas, no Ceará O Francisco Carlos Sempre mandando vídeos para a gente aqui também Estamos com saudade dos seus vídeos hein Manda vídeos novos aí para nós aí sobre apontamento de Banda KU agora Que a gente posta aqui no canal viu Carlos Lá de Russas, no Ceará O Brandão Alain está ótimo na Nova Parabólica Pois terá mais canais e muito bom É isso mesmo, até o final do ano Tendência de entrar muitos mais canais aí na Banda KU Leandro Ananias, continua na Banda C Aqui firme e forte Mas já deixei a minha anteninha no jeito Para usar na Banda KU É isso aí Pessoal já estão se preparando aí Para a Nova Parabólica E usando Banda C Enquanto der para usar aí sem interferência Continua usando normalmente aí pessoal O Luiz Fabiano Bom dia, na minha opinião está indo bem Sim, sim, mas em algum ponto ainda tem que melhorar Que seria a qualidade da imagem em alguns canais que faltam ou HD O Cícero Francolino, né Bom dia, para mim está muito bom Só está faltando os canais da minha região TV Sergipe e TV Atalaia, né Pessoal do Sergipe querendo as afiliadas também, né O Rafael Para mim está ótimo Sou do sul de Minas Tem várias Vários na Banda Várias bandas de Globo, SBT e Rio Rede Brasil E olha que eu tenho um total Max da Elsys Mas tem que saber configurar Está fazendo um milagre com o seu Total Max, né O Ranulfo Está faltando mais canais de filmes e séries Já entrou bastante pessoal Canais de filmes como Life Channel ISTV, Rede Brasil, RBTV, TV Diário Todas as noites está passando filmes diferentes aí Filmes antigos, filmes clássicos E alguns filmes novos também Está ficando bom a Nova Parabólica Todos estavam acostumados apenas com Globo Band, SBT, esses canais de grandes redes Para passar esses filmes e séries E agora estão passando em horário nobre Muito bacana mesmo, né O Félix Luiz Na minha opinião está ficando bom Site HD Regional A única coisa que está me deixando com o pé atrás É o fato de o receptor do site HD Regional Ficar Vamos ver o que travou aqui Ficar funcionando É um único satélite Para mim isso não é bom Mas vamos ver Nos próximos meses aí Se a Sky 1 vai entrar E aí vão ter que liberar também Os receptores para outros satélites Uma nova opção, né No momento realmente Essas últimas atualizações Não dá para adicionar satélites E isso em alguns receptores Não são em todos ainda, né O Elcom Bom dia, está top demais, viu Carlos Lacerda Bom dia, tem que adicionar mais canais Vamos aguardar, né O BSN Tipo ruim Quando chover Fica sem sinal Mas é bom demais A nova parabólica É bom E ao mesmo tempo Não é bom Por causa dos dias de chuva, né Que o pessoal está reclamando O Emílio Eu estou achando Eu estou achando essa parabólica Os produtos para fabricar receptores São todos importados Principalmente da China Que vem os componentes eletrônicos Então por isso Então por isso acaba encarecendo também E devido também Pode melhorar muito ainda Está faltando Está faltando mesmo, né Por enquanto só a Record Nacional Vamos ver aqui Quem mais Nícelo Carvalho Para Para a minha mudança na banda Caô só tem a melhorar Sebastião Já sinto A lista de canais Está bem boa Mais de 20% Dos canais É religioso Nada contra Também tenho a minha E a TV Mundo Maior Que dá Revolta São os receptores De todas as marcas Hum Não entendi direito Aqui não O Thiago Souza Bom dia Minha opinião A antena telada É melhor Porém A de chapa Quando chove O sinal Sai Tiago Soares Está ótima A antena Da banda Caô Raimundo Pena Eu tenho Uma antena Da Claro E LNBF Dela pegava Bem os canais Será que LNBF Dela É universal Ele não tem a marca Se for universal Vai funcionar Perfeitamente Se é o LNB Aí, né Valdir Antônio Bom dia A todos Só que Está faltando Na minha opinião É mais alguns canais E um satélite A mais Mais forte Tipo 43W Que com certeza Ficaria melhor O sinal Do 43 Realmente O 43W É bem forte Mesmo Pelo menos Aqui no Mato Grosso Do Sul Bem bom De apontar Esse satélite Vamos aguardar O Sky 1 Futuramente Fabrício Fazoli Novidade Da banda Caô Foi adicionada Agora Pouco TV Gazin Já fizemos Vídeo Essa semana Um abraço Para o Fabrício Sempre comentando Aqui com a gente Valdir Valdir Cassiano Esse problema De não mover canais É ruim Assim como também Não poder usar Outros satélites A questão de mover canais Alguns receptores Ainda conseguem Mas você pode usar Os favoritos Pessoal Os receptores Tem a tecla Favoritos Você vai Favoritando Os seus canais Preferidos Ali E aí Você vai usar De acordo Com o que você Colocou Nos favoritos Uma opção Paulo Dias Antena Tá bom O problema É só a chuva Tem uns TP Que podia melhorar Ainda mais Vamos aguardar O MSJ Faz um teste Com antena De tela De 1,90m Para ver Se o sinal Cai em dias de chuva Acho que já tem Vídeos aqui No canal Anderson Lopes Nova parabólica Tem suas vantagens Está entrando Novos canais Que a banda C Não tem E tem a desvantagem Em relação A banda C Quando chove Edivan Pereira Preferiu 5G Se não tivesse Interferido Na banda C Porque é melhor O Sirley A nova parabólica Eu acho melhor Porque todos os canais Que tem lá Do satélite Também faz A busca E lá vem Ela vem Banda C Bom pessoal São muitos comentários O vídeo já deu 3 minutos E some de vista Os comentários Aqui Mais um Abraço a todos Os comentários Que eu ainda não falei Eu vou ver se eu faço Outro vídeo Uma parte 2 Para continuar Com esses comentários Aqui Que é bem bacana Esses comentários Porque a gente vai Conversando com vocês E já respondendo também Beleza Esse é mais um vídeo De domingo Espero que tenham gostado No próximo domingo Tem mais vídeo Aqui no canal No Adolesato Se inscreva Ative o sininho Para continuar recebendo Nossos vídeos E segue nós No arroba Nodolesato No Instagram E se inscreva No canal Nodolesato Valeu Obrigado No arroba No arroba Obrigado.